Olá amigos e amigas do canal da Classificarros, sejam muito bem-vindos. Hoje vou apresentar para vocês esse lindo Chevrolet Cruze, veículo com motorização 1.8, ano 2012, e está sendo anunciado sobre o nosso serviço exclusivo direct, que coloca você e o proprietário desse lindo veículo em negociação. E para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com. O Chevrolet Cruze traz de série faróis bi-parábolas, faróis de neblina, rodas de liga leve aro 17, com o perfil do pneu 225-50. Seus pneus estão em ótimo estado, um veículo extremamente bem conservado, vocês acompanham comigo todos os detalhes. O seu revestimento interno é feito em tecido, vocês acompanham o acabamento refinado feito pela Chevrolet nesse veículo. O banco do motorista conta com ajuste de altura, temos vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, ajuste elétrico dos retrovisores, coluna de direção com regulagem de altura, veículo com pouco mais de 109 mil quilômetros rodados, conta com uma central de entretenimento instalada pelo proprietário, com navegação GPS, conexão Bluetooth e um áudio MP3 de ótima qualidade, conta também com um ar-condicionado digital e dual zone, temperaturas distintas para ambos os lados do veículo, temos um câmbio automático, controle eletrônico de estabilidade, tomada 12 volts, porta-copos, apoio central de braço, um bom espaço de porta-luvas com iluminação, os airbags frontais, cinto de segurança com regulagem de altura, a versão LT também conta com os airbags laterais. Você que está buscando um sedã com excelente desempenho, conforto e tecnologia, o Cruze é uma ótima opção para estacionar aí na sua garagem, e você negocia ele diretamente com o proprietário, vocês acompanham comigo todos os detalhes. Ele também vem equipado com um volante revestido em couro, com uma direção elétrica muito leve e precisa, um veículo muito macio e fácil de guiar, conta com um comando no volante de piloto automático, conta com um volante multifuncional revestido em couro, com os comandos de piloto automático e de mídia com a função Bluetooth, um veículo extremamente completo que vale a pena conferir de perto. Na parte traseira temos encosto de cabeça para todos os ocupantes, o banco do Chevrolet Cruze é um banco bipartido e rebatível, e conta com um sistema Isofix para facilitar a fixação de cadeirinha, um veículo extremamente completo, vocês acompanham comigo todos os detalhes. E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com. O Cruze ainda traz a câmera de ré, um bom espaço de porta-malas, vocês acompanham comigo a amplitude desse porta-malas com iluminação, Gostou do veículo, quer conhecer um pouco mais de perto, agende uma visita com o proprietário. Tem veículo na troca, precisa de financiamento, a classificarros pode entrar na negociação para viabilizar o negócio. Nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florencia, número 410, no Jardim Guanabara. O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665. E esse é mais um lindo veículo da classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.